Senhora Presidente, Deputada Fatinha, Senhoras e Senhores Deputados, hoje aqui tivemos um grande debate a respeito da Operação Quinto do Ouro. Nosso partido PDT, a pessoa do seu líder, Luiz Martins, pediu que comunicasse aqui a posição do PDT de aguardar o conhecimento pleno das operações de hoje da Polícia Federal antes de qualquer posicionamento e vamos, com tranquilidade, com calma, analisar os fatos. A bancada hipoteca, aqui a solidariedade, a fala da deputada Cidinha Campos, que ao longo da sua história de vida parlamentar teve aqui uma grande luta, sofreu ameaças, denunciando as mazelas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Dito isso, Senhora Presidente, eu quero voltar aqui a minha fala ao tema que me move a ocupar a tribuna nesta tarde. A ministra Rosa Weber, relatora da ADPF, ação por descumprimento de preceito fundamental, ingressada no STF pelo PSOL, a fim de que possa aquela corte de justiça posicionar-se favoravelmente à descriminalização do aborto no Brasil em fetos até 12 semanas. sugeriu a ministra Rosa Weber que o presidente Michel Temer e o presidente do Congresso Nacional, cidador Eunício Oliveira, se pronunciem em cinco dias para que possa ela tomar sua decisão instruída por essas informações. Decisão que pode vir sob via de eliminar isentando da pena aqueles que respondem hoje pelo crime de aborto no país ou de colaboração para o mesmo conforme versa o Código Penal brasileiro. Com essa decisão revoga-se os dispositivos do Código Penal que criminalizam o aborto no país. Um feto de 12 semanas é isso aqui que trago em minhas mãos. É essa criança formada com todos os elementos do ser humano. É uma vida que respira. É uma vida formada. autorizar este aborto é autorizar o assassínio de uma criança, de uma pessoa humana. Haverão de dizer que há que falo como representante da Igreja Católica. de fato, sou católico, me orgulho disso. Mas trago também a voz dos espíritas. Trago também a voz dos evangélicos de várias denominações. Trago também a voz dos sem religião, dos ateus, dos incrédulos, de aproximadamente 70%, 80% da população brasileira que já chamada a responder a pesquisa de opinião que se manifesta historicamente contra a legalização do aborto no país. e falarei sempre, senhora presidente, daquilo que trago do meu posicionamento, do meu sentimento, da minha consciência. quero tenho usado essa tribuna costumeiramente para aqui denunciar que desde a chegada do ministro Barroso na Corte Suprema de Justiça houve uma aceleração desse debate e houve uma estratégia engendrada para se fazer aqui no Brasil aquilo que se fez na Corte americana e é o golpe que está em curso não conseguindo se aprovar, se mudar a legislação pela via legítima do Congresso Nacional de emenda constitucional de alteração ao Código Penal tenta-se de forma ilegítima por interpretações de uma Corte que não foi eleita e estabelecida para tal rasgar a Constituição rasgar o Código Penal é preciso que a sociedade tome conhecimento desta estratégia que está em curso que já levou a reglamentação do aborto de fetos anencefalos que tem as tratativas prontas para a descriminalização do aborto daqueles cujas mães foram contaminadas pelo Zika vírus da síndrome de Edwards amanhã da síndrome de Dow ou a chegar ao ponto máximo que é o liberou geral que é a descriminalização do aborto com feto até 12 semanas portanto a sociedade brasileira deve se mobilizar nas próximas horas porque nós estamos aqui muito ávidos a golpes e está em curso nas próximas 78 horas um golpe contra a Constituição brasileira contra a sociedade brasileira contra a vida com esta manobra para legalizar o aborto numa decisão liminar na ação por descumprimento de preceito fundamental a DPF que está em tramitação em pauta no Supremo Tribunal Federal do Brasil muito obrigado presidente do Brasil